E aí galera, beleza? Adaptef Lucky aqui para mais um Gameplay, isso vai ser mais... Gameplay não, mais um... Dicas de como se tornar um piloto melhor e essa vez vai ser piloto de jatos, como teve a última vez, foi The Gunner, essa vez vai ser de jatos, como vocês pediram nos comentários daquele vídeo, então vamos para o vídeo. Dica número 1, passe despercebido e ataque por trás. Nessa cena temos eu avissando um veículo aéreo, mentira, e eu passei meio que despercebido, ele não acabou me vendo e eu ataquei ele por trás e acabei desabilitando e ele acabou indo para a vala. Nessa próxima cena eu sabia que tinha um anti-aéreo de butuca e eu dei a volta pela montanha para ele não me ver e acabei ele atacando ele por trás. E para um ataque mais efetivo, eu aconselho que vocês peguem, apertem Shift, vão pegar uma distância, segurem S para ele fazer uma curva mais fechada e atacar de novo e atacar com Rocket Pods ou com a Metranca. Nessa cena também temos um avião e ele não acabou vendo e ataquei ele por trás e acabou funcionando de novo. Dica número 2, atacando helicópteros. Nessa cena eu fiz um movimento meio que subindo e eu acabei ficando atrás do helicóptero, tendo mais tempo para atacá-lo. Eu seguro o S para meu avião ficar com menos velocidade e poder ter mais tempo também. Nessa próxima cena eu fiz o mesmo movimento e acabei destruindo o helicóptero. Dica número 3, atacando a infantaria. Nessa cena podemos ver como a arma do jato é forte, a metralhadora principalmente para pegar a infantaria. Ela é muito bem usada, mas cuide com atitudes baixas que você pode acabar batendo no chão. Dica número 4, atacando veículos terrestres. Para atacar veículos terrestres eu aconselho muito a usar Rocket Pods. E como eu disse antes, você pode usar a manobra de se distanciar, virar e apertar S para fazer a curva mais fechada e voltar a atacar o alvo antes de consertar o veículo ou alguma coisa assim. Dar uma aranjada com Rocket Pods e depois trocar para a metralhadora é uma boa opção. Dica número 5, não seja retardado. Dica número 6, aproveita todas as oportunidades. E aí eu avistei um tanque, atirei nele, consegui destruir e vi que tinha uns loucos lá tentando botar C4 no Mavi. E olha o que aconteceu. Nessa outra cena, eu vi que tinha gente dentro da casinha e Rocket Pods neles. Dica número 7, cuidado com altitudes baixas. As vezes quando você está tentando pegar um tanque ou alguma coisa assim, você pode ser acertado facilmente se você estiver muito baixo ou muito próximo. Dica número 8, fuja quando for necessário. Aqui vocês verão que eu estou sendo locado e não estou vendo muito bem onde o inimigo está. Então eu estou fugindo, pegando distância, soltando os flares e esperando que eles recarreguem novamente para eu poder voltar ao combate. Se você, caso for desabilitado, tenta voltar para a base ou para algum lugar seguro para deixar seu avião em paz morrer. Eu uso o radar aéreo, flares e Rocket Pods. Eu uso o radar aéreo para ver onde os aviões estão e os helicópteros estão. Tendo uma boa localização e podendo acertá-los facilmente. Eu uso o flares para me desviar de qualquer tipo de míssel teleguiado. E o Rocket Pods para ter o melhor ataque terrestre, como acertar tanques e anti-aéreos e pessoas e foda-se, eu mato tudo mesmo. É isso aí galera. Se vocês gostaram do vídeo, clique no gostei, like Fav e inscreva-se no canal. E se for possível, comentem o que vocês acharam desse vídeo aqui embaixo. Beijo na boca de todos vocês.